Fala pessoal, Shark, Tuchinara, chegando pra mais um Times Temáticos aqui no canal E hoje a gente vai usar o time aí que o Clayton mandou pra gente lá no meu Discord É um time de Game of Thrones Então Clayton, muito obrigado aí por ter mandado o time O time aí representando as casas de Game of Thrones, tá? Então por isso aí dos Pokémons escolhidos Começando pelo Targaryen, nosso Drampa Choice Specs, Hepsieper, 4 ataques Com a spread padrão da Smogon Temos aí também o nosso Stark, a casa Stark Representado pelo Lycanroc, Midnight, Life Orb, No Guard Dois ataques Stealth Rock e Sword Desdense Temos os Lannisters, representado pelo Luxray Poderia ser o Pyroar, tá? Mas como tá jogando em PU teve que ser aí o Luxray mesmo Mas o Luxray, Choice Scarf, Intimidate, Máximo Space Attack, Máximo Speed Haste Por causa do White R de Volt Switch aí, Double Double Status, dependendo pra quem quiser entrar na frente do Lannister Temos os Barathions, representado aí pelo Sozbuck Sozbuck aí, Choice Scarf e Serene Grace Vamos ter aí um Girache aí no time, velho Com Redbutt Vai ter 70 de Power e 60% de chance da Flint por conta do Serene Grace Tóxico, Mega Horn e Horn Elite, Máximo Ataque, Máximo Speed Jolly Temos os Tullys, o nosso Seekin Assault Vest, Lightning Rod, 4 ataques E por último temos os Tyrells, representado aí pela Belo Som Com aquele set maroto de Quiver Dance, Grassium Z E Streep Zep, Giga Dren e Desling Lim, tá? Então se bora com essas batalhas De novo, Clayton, brigadão pelo time Espero que vocês gostem dos times temáticos do Game of Thrones de hoje, pessoal Porque temos a nossa primeira batalha contra os 6 Demo 6 Demo, deixa eu só fazer um Ionext maroto Mas o 6 Demo aí trazendo o time pelo jeito de Trick Room Com Camerupt, Elictros, Crabondo, Behim, Drampa e Dusk Nor Sendo que os dois que setam o Trick Room só são o Behim e também o Dusk Nor aí Então qualquer um que comece o jogo pra parar eles Já ajudaria, a questão é se eu consigo começar com alguém que derrote eles numa só, velho Tipo, eu acho que eu precisaria da sorte do Barathion, tá ligado? Pra poder parar eles numa só Infelizmente, infelizmente, infelizmente Que eu não vejo Ou eu começo com você, derrubo o Draco e pego uma kill Começar com o Targaryen, vai Drampa nossos Targaryens contra o Camerupt Camerupt aí que vai tomar na cabeça um Draco Mitchell E tá no chão, porque é o Targaryen, mano, é muita força E o Camerupt já era A questão é o resto aqui do time que provavelmente vai entrar o Behim ou o Dusk Nor pra dar o Trick Room Mas se livramos já do Camerupt no primeiro turno entre o Behim, como era de se esperar Eu vou dar outro Draco só pra dar dano nesse bicho Muito dano nesse bicho Ele vai dar o Psyche aí e enfraquecer a gente Ok, ok, ok Vou aproveitar e trocar aqui pros Tullis No Trick Room dele Como eu só tivesse que aguentar a porrada desse bicho E já dou no coffee aqui De fato aguento e o Behim está no chão Menos um Pokémon pra dar Trick Room Questão é o resto Crab Ele que troca, o Tulli aguenta ou ele que troca por conta do Lightning Rod, mano Mas Drampa Nossa, eu tô muito lascado, vou começar a perder vários Pokémons aqui Eu tenho que tomar cuidado Como é que eu só derroto? Eu só preciso derrotar agora o Dusk Nor, tá ligado? O Dusk Nor é o último Pokémon dele aí Que seta Trick Room, mano Uma vez que ele cair Não, vai ter mais Trick Room em pé, tá? Sendo assim Drampa em campo Draco podendo vir aí O que que eu faço? Posso ir pro próprio Targaryen Deixar ele derrubar o Targaryen e ir pra outro Pokémon Até porque ele pode derrubar um Draco aqui, vamos ver Então Drampa no Zemove, ok Zemove gasta o Devastating Drake Devastating Drake gasta Falta dois turnos Vou entrar aqui com quem? Alguém que aguente um Draco, pelo menos Pelo menos, pelo menos, pelo menos Ou Podemos baitar, na verdade Eu posso ir aqui pro Stark Devastating Drake tem mais Tem um Draco Hyper Voice, mais dois golpes Eu não sei quais são esses golpes, no entanto Porque o que daria pra fazer aqui? Baitar o Draco com alguém Tipo Stark baita o Draco, porque O Hyper Voice não mataria o Stark, tá ligado? Vou ir pro Tully Tully no Draco, de fato A gente já morre O Drampa tá vivão, mas menos dois Despeche-ataque Todo o time dele é lento Eu vou entrar com os Starks Starks em campo Vou dar aqui o Swords Dance E mais um Draco, a gente aguenta O Drampa já está baixo Swords Dance dado Boladão de amor Cara, eu acho que se eu desse mais um Eu garantiria o jogo Vai tirar metade disso Mas a questão é A questão É o Life Orb me consumindo Se ele desse, tipo, 25% Eu não Ah, achei de Sneak, justo Mas é o último Pokémon desse A Trick Room E ainda tem mais um Hit, velho Então faltam só dois Pokémons aqui pra ele Ele que troce Vou dar mais um Stone Edge Ele que troce tá no chão Só vai sobrar o Krab Contra o resto do time O Krab Contra o resto do time Aí Vou entrar com o Lannister Só pra dar Intimidate no Krab Somente pelo Intimidate no Krab Acho que dou o máximo de dano possível Do Toxic, velho Acho que vou botar Toxic nele Vou botar ele no timer Ele vai dar Drain Punch Drain Punch dado Vai perder aí um pouquinho De dano pro Toxic Mais um Toxic Só porque sim Ele vai dar esse Hammer dessa vez Vai baixar a Speed O ataque dele já tá baixado O Toxic acumula Deixa ele cair mais ainda É porque se eu entrar com o Baratheon, velho O Baratheon aqui Ele vai... Como é que fala? Dar vida pra ele Por causa do... Ele vai dar forte Ainda bem Porque ali tá na situação testa ainda Porque eu não sabia se o Tyrell sobrevivia Apesar que eu podia dar o Z-Move Pra aumentar minha defesa E ele já tava menos um de ataque E o Baratheon Se eu não desse o flinch no Krab Ele matava e curava a vida inteira, mano Mas enfim Vamos caçar mais um aqui Eu quero mais um Snake Nox Snake Nox, Zanguzzi, Masquerain, Golurk, Golduck Probopass e Elictros O Hazard Setter dele pode ser apenas o Probopass E o... Como é que é o nome dele? O Golurk Sendo assim... É que eu não mato ele com nenhum dos bichos Oh, caceta Começa com o Tully, vai Tully contra o Masquerain Eu acho que eu não tenho O Hazard Control Que é triste Realmente é muito triste aí No caso desse time A gente dá o Ice Beam Por que não, né? Dá o Ice Beam nesse bicho Tira... Pega o Freeze, o que é bom Pega o Freeze, o que é muito bom A gente pode ir pro Tyrell Ou a gente pode continuar dando dano Vou dar o Aquateia dessa vez Na entrada do Zanguzzi Dá um bom dano já no Zanguzzi Ativa a Toxic Orb dele, no entanto Eu não acho que ninguém sobreviveu ao golpe desse Zanguzzi Pode dar outro pra ver O Zanguzzi é muito topper Muito topper Vou ter que entrar com os Baratheons aqui Baratheon, vou dar o Redbutt mesmo Redbutt, o Zanguzzi está no chão Pelo menos o Masquerain está no Freeze Mas aí ele vai entrar com o Goalwork exato Goalwork em campo Podendo dar o golpe Shadow aí Na gente Provavelmente vai vir Vai vir o golpe Gelo também, né? Uma possibilidade Eu vou ir pro Lannister só pra dar o Intimidate Só que pode dar o Earthquake também Vai dar o Ice Punch de fato Ice Punch dado aí Agora vem o Golpe Ground Provavelmente Muito provavelmente Então eu vou pros Tyrells Tyrells E mais um Ice Punch A gente vai perder muito Ah! Devolveu o Freeze aqui Justo Ih, vai ser o T-Witch Carew ainda por cima É, ok Faz justiça, pelo menos Vamos entrar com os Targaryens Targaryens em campo Vou dar o Draco A gente vai tomar muito dano aí O Draco, o Mithyrsai E o Goalwork pelo menos cai E aí sobram quatro Pokémon Sendo que um tá No Freeze e tem esses outros três Se entrar o Gold aqui Acho que eu sou obrigado a atacar, velho Não sei se eu tenho muita opção não, velho Eu não sei atacar Então o Gold aqui, Cloud Nine Esse Beam provavelmente vai ser o golpe que esse bicho vai dar Ainda tem um Lannister Choice Scarf Que é mais rápido que esse bicho Acho que eu sacrifico o Stark, no entanto Velho Vamos ver se eu sacrificar o Stark aqui Stark aí no Ice Beam E agora a gente Sei lá, tenta o Stalf Rock se possível Se possível ele vai dar só o Scout, ok A gente está no chão Posso ir para o nosso Baratheon Posso ir para o nosso Lannister Acho que o Baratheon é a minha melhor escolha Por enquanto E vou dar aqui só o Horn Elite mesmo A gente sabe que esse bicho aqui está solto Então a gente consegue ser mais rápido do que ele O Gold aqui infelizmente sobrevive E dá o Lott Pumling Ok, eu não esperava que ele fosse sobreviver Nem que ele fosse o Lannister em campo Dá só aquele Volt Switch maroto Só aquele Volt Switch maroto Ele entra com o Masquerain Masquerain em campo Volt Switch dado Masquerain no chão O problema é que o Gold aqui volta, velho Vivo O que é triste Exato, o Gold aqui volta Voltar para o Lannister Lannister em campo Vai dar outro Ice Beam A gente sobrevive Aquele Volt Switch maroto O Gold aqui morre Sobre o Probopass E o Elictroz A gente entra aqui com o Targaryen Targaryen em campo Exato, o Elictroz não tem nada para tocar com o Targaryen É impossível Bem impossível mesmo Tem o Probopass agora E o Elictroz Não precisava fraquecer o Elictroz o máximo possível Para tentar ganhar a Gulese Mas é impossível Não tem como não Não tem como Dá um Fire Blast só Ele dá um Knock Knock Off No Fire Blast Tira um pouco de dano aí Dá um Hyper Voice agora Não tem a Dream Punch Pelo menos Deu outro Knock Ok Hyper Voice sai Tira um bom dano do Elictroz Mas não tem nada para tocar o Elictroz Com o Lannister Que tem pouquíssima vida Pouquíssima 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 E o Probopass Eu vou acabar morrendo no Recoil Só Aqui é GG Aqui é GG Porque o Elictroz ainda sobrevive Ele dá o Knock A gente está vivo Mas ainda tem o outro bicho inteiro Só se eu paralisar ele até o infinito O Elictroz está no chão Só precisa paralisar o Probopass 300 turnos seguidos Então vai Eu ainda errei Então a gente Eu vou caçar mais um Ok mais uma Wacky Toast Auroros Doug Sighter Ritmonchan Lycanrock E Carracosta Ok Rocks é indispensável Mas eu não vou conseguir Manter Rocks Em pé Nem ferrando Porque tem o Ritmonchan O Ritmonchan Acaba com o meu time Realmente Acaba com o meu time Eu não tenho nem o que fazer Contra aquele bicho Moça de Baráfion Os Baráfions Contra o Lycanrock Um Dornish Por que não Não é o Lycanrock Não é só perfeito Entra o Sighter Sighter vai entrar aqui Agora não tenho nem dúvida disso Nem dúvida Nem dúvida Mas o Lycanrock Morreu O bom que o Baráfion Mata Acho que O Carracosta e o Dugdrew Numa só Velho O Auroros é a grande questão Da vida Vou ir pro Tully Tully no Blizzard A gente aguenta a porrada Mesmo sendo um crítico Mesmo sendo um crítico Aí E aí Mano O que que damos aqui Aqua Tail mesmo Né mano Entra o Ritmonchan No Aqua Tail Vai dar muito dano Mas o Hale Não sei o quanto de speed Esse Ritmonchan vai ter Mano Não acho que é o bastante Então ele vai dar bullet Só pra enfraquecer mais um pouco Ele já perdeu O speed de control dele O Rasa de control dele Quero Ritmonchan Entra o Dug Dug Em campo Vou dar só esse beam mesmo Ele deu o Earthquake Earthquake dado Podemos ir aqui de novo Pro Baráfion Caso eu queira Que ainda não tá na hora do Tyrell Velho Porque tem o Scyther ainda A única coisa que eu tenho Pra acertar o Scyther Com o Baráfion É o meu Redbut Mas eu vou pro Baráfion ainda assim Ainda assim mano E vou Vou dar Redbut Eu trouxe o Scyther Scyther vai tomar um pouquinho De dano E eu vou ir pro Lannister Que eu não vou arriscar né Não nesse turno Intimidate dado Vai dar o knock Vai tirar o nosso Choice Scarf Ok Choice Scarf Tirado Vou dar só o Toxic Vamos ver quem entra Provavelmente o Dug Exatamente o Dug em campo O Toxic nesse bicho Já tirando um pouquinho de vida Pode dar Earthquake aqui Mas dessa vez eu vou pros Tyrells Que é o nosso belo som No Earthquake Earthquake dado Dug e Trio perdendo vida Vou dar aqui somente O Strafe Zap No Scyther entrando Só pra recuperar a vida do Tyrell E diminuir a vida aí do Scyther Então Scyther agora em campo No possível E o turn desse bicho Vou ir pro Stark E o turn dado Vamos ver quem entra Vamos ver quem entra Vai ser o próprio Dug Dug perdendo vida De novo eu vou pra nossa Tyrell Que é o nosso belo som No Earthquake Mais uma vez Dug perdendo Mais vida ainda Mais um Strafe Zap Vai sair No Ororos entrando Dessa vez Ororos entrando Aí perder aí O ataque não importa No bicho dele Se for o máximo speed Passa a gente O que eu tenho É tomar cuidado Então Tem que tomar muito cuidado Então Vou ir pro Stark No Blizzard Infelizmente a gente vai morrer Numa só Mas aqui eu posso entrar Com o Baratheon Ou eu posso ver Se esse bicho é Scarf Ir pro Lannister Vamos ver se é Scarf ou não Dá só o Wild Charge aqui Não é Scarf E o Blizzard vai sair Ok A gente já sabe Que não é Scarf Nesse bicho Ele já está Na range do nosso Baratheon Pra gente fazer Coisinhas com esse bicho Vou dar só o Horn Elite Mesmo Que eu não posso arriscar Na frente do Ororos Mas ainda tem o Scyther O Dug E o Carra Costa Vamos ver qual vai ser A escolha dele Vai ser entrar com o Scyther Mesmo Não que eu tivesse Muita escolha Então Scyther em campo Provavelmente no U-Turn Provavelmente Pra dar U-Turn Pra que a gente termine Esse jogo Posso ir pro Targaryen Salvar o Tyrell Ainda O Targaryen Aqui No U-Turn Acalmar o crítico Não Velho Caceta Mas que caceta Mano Olha o tempo 15 segundos 10 5 Acabar Vacilo Vou cacar mais uma Ok Mais uma O cara também Tá com os memes Aqui Mas Cantei que o Gliton Vai ficar aqui Turne, Delibird, Cacklin E Scytherin Ok 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 Mano Acho que é um jogo Que eu posso começar Com o Stark Acho que Apesar que o Cacklin Não tem O Cacklin Tem Dream Punch Nossa Puto Começar com o Lannister Então Ele não tem Apesar que ele tem O Cic que me tanca Caraca Como é que a gente faz Mas eu vou começar Com o Lannister De qualquer maneira Eu posso dar Toxic Velho Porque provavelmente Quando eu entrar Com o Lannister Ele vai querer Aqui ir pro Seekin Talvez Vamos ver Vou dar o Toxic Ah E o Toxic E ele vai dar Ice Wind Ok Então Ice Wind Dado Ele tá de novo O Toxic Ele deu Spikes Dele aí E o Toxic sai Ah Dando Ice Wind Vamos pro Starks Aqui Entra o Seekin Starks em campo Seekin também Stark é mais rápido Rocks é importante Pra quebrar os negócios Dele Velho Vou dar o Stealth Rock Aqui É dar o Knock Off Tirar o nosso item E Life Orb Seekin Rocks em pé Vou dar só o Stoney Edge Pra enfraquecer o Seekin Vai dar Agility Ok O primeiro golpe Que ele der E morre Muito bom Muito bom Muito bom Então No possível Scout aí Sei lá O que esse bicho Vai querer fazer Ahn Acho que eu vou pro meu próprio Tully aqui No Knock Ok Pelo menos ele morre junto E vamos ver quem entra Rocks estão em pé Entra o Delibird Perdendo 50% da vida Ele que sabe o que vai querer fazer Vou dar só o Aquateio mesmo Vai dar rápido de spin E o Delibird Tá no chão Dependendo do Pokémon Vai Acho que ainda dá pra citar Rocks Caso eu queira Vou dar só o Knock Off No Eagle Tough Tirar o item dele Que era Chesterberry Vai dar os Rocks Ok Rocks também Campo Chesterberry Wigglytuff Agora não sei o que eu faço aqui Vou dar o S-Bin Só pra não deixar o Cacturne Entrar de graça Vai dar Desinglin E a gente está no chão Então Desinglin No Wigglytuff Aí O Wigglytuff é mais lento Vai ver que os Starks Os Starks Dá meu Stealth Rock também Dá só meu Stealth Rock também O Wigglytuff não tem prioridade Vai dar Desinglin Os Starks estão no chão A questão é se O Wigglytuff Tem alguma coisa Que mate o Tyrell Ou que Possa prejudicar o Tyrell no caso Isso eu tenho um pouco de medo Velho Realmente Tenho um pouco de medo Nesse caso Hum Então assim Vamos fazer assim Vamos pro Barathion Tentar um Flint Nesse bicho Com o nosso Red Butch Tirar o Bom Dan Vai flinchar Mais um Red Butch Aqui O Wigglytuff está no chão Tem o Cacturne Scantank E o Cacturne O problema é que Os três tem prioridade Entre o Cacturne O primeiro Normalmente pra dar Shadow Sneak Então eu vou ir aqui Pro nosso Luxray Só pro Intimidate Somente pra Intimidate Exato Shadow Sneak Vem aí Ele tá o Toxic Caso ele deixe Dentro do Scantank Justo Scantank em campo Scantank em campo Continuar dando Toxic Vai dar o Roar Ok Entre o Dramp Que era o que eu queria Porque aqui o Dramp Agora pega uma kill Dando o Draco Scantank tá no chão Ele deu o Roar de novo Ok Deu o Roar aí de novo Entra o Cacturne Cacturne em campo Que eu vou entrar com o Lannister Só pra dar Intimidate Intimidate dada Ele vai dar o Drain Punch A gente tá no chão E aí é o kill turno Que eu tenho Pra poder fazer o Tyrell brilhar Vou entrar com o Tyrell Vou dar o Z-Strave Zap Só pra poder enfraquecer Mais ainda O Cacturne Aumentar minhas defesas E aí recuperar minha vida Vai dar o Ace Punch Que não tira absolutamente nada No Coverdance Na entrada do Cacturne Cacturne em campo Cacturne em campo Cacturne em campo Vou dar aqui Só o Strange Zap No possível Sordidance O Spike Shield Também serve Também serve Também serve Vou dar outro Strange Zap aqui A gente recupera a vida Enfraquece o Cacturne E... Yeah Então o Strange Zap Dado aí no Cacturne Ele vai dar Destiny Bond Vou dar outro Quiver Dance Entra o Cacturne Quiver Dance dado Cacturne em campo Strange Zap só pra enfraquecer o Cacturne Vai dar o Ace Punch de novo Ah! Ah! Velho! Tá de zoeira, mano Meu Deus do céu O bicho que ganhava o jogo Derrubou o Draco Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Coitado do Starrell, mano Só umas rosas mesmo Os bichinhos Sai o Draco O Cacturne está no chão Só sobra o Cacturne Cacturne entra Mais um Draco E aí vai sobrar o meu Baráfio contra o Cacturne Vai dar Sucker Punch Ainda o Targaryen mata É Gigi Mano, muito bom Muito bom, muito bom Então, pessoal Eu vou acabar aqui Com times temáticos Nessa batalha Obrigado aí, Cleiton Por mandar esse time aqui Do Game of Thrones E, pessoal Se vocês gostaram Já deixa aquele like Embaixo, inscreve no canal Me siga nas redes sociais Compartilha com as amiguinhas E lembra-se para não perder No conteúdo Fica de olho no Tubarão